Meu amigo, que atualização, eu acho que era a atualização que todo mundo tava esperando aqui no All Star, então se você ainda não é inscrito, mano, já deixa aquele like, se inscreve no canal, ativa as notificações, compartilha esse vídeo com um amigo, cara. Velho, eu tô postando o vídeo hoje de todos os showcases, todos os personagens, e hoje, mano, eu vim vir aqui no Dragon Ball porque a gente vai testar Gohan, isso mesmo, filho do Madin, tô brincando, né, gente, eu sei que ele é filho do Vegeta, não, mano, aí o pessoal já cai matando em cima do pai. Eu sei que ele é filho do Goku, tá bom, mano, Gohan, ele tá SSG, Super Saiyajun, e mano, muito personagem louco que seja essa atualização, pelo amor de Deus, o pessoal do All Star tá assim, a nossa, eu ainda não entendi pra que funciona a porcaria da Orbe, depois desse vídeo eu vou tentar buscar entender aí como é que funciona, vou tentar passar a ride, mano, já vou colocar o Gohanzinho aqui, ó, pra dar Game Hame Há, igual muita gente falha. Mano, pelo dano aqui, ele é o personagem que veio iniciar o que dá menos dano, mano, 90, eu acho que ele é o que dá menos dano. Cara, eu fico pensando, e os personagens antigos, vão cair no esquecimento, eles não vão fazer um rework? Porque eles começam a lançar muito personagem, acaba que eles nem utilizam os personagens, tá ligado? Então, eu não sei o que eles vão fazer com os personagens antigos, mano. Aí que entra a questão, tipo, desde quando eu comecei a jogar, mano, a gente nem utiliza, o único que não muda é a Bulma, tá ligado? Mas hoje em dia tem como você substituir a Bulma com o... o Escanor. Tá, ele ataca rápido, não vou precisar de Bulma, não vou precisar de nada, por enquanto. É, eu vou ter que colocar a Bulma, mano, só pra gerar um lucro a mais pra nós. Mas não vai sair. Já coloquei ali a Braba. Ok, já dá pra dar um upgradezinho nela. Vou tentar dar uma upada nela primeiro, pra daí ela gerar uma grana mais pra nós, e aí o negócio ficar louco, tá ligado? Vamos lá, 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 lá. Tá, Kamehameha bonitamente. Vamos, Drauli, pera, deixa eu dar o upgrade aqui. Boa. Tá, 1500, o próximo upgrade. E aí o Gohan tá ali, filho, só no negócio. Cara, bonita a animação. Ele tá super saído em dois, eu acho, não é um, não. Eu acho que é o dois. Ih, vou ter que dar upgrade, porque senão não vai derrotar esses poderosos aqui, não. Não queria ter dado upgrade agora, pra, mano, pra conseguir coisar a bulminha, mas fazer o que, né? Não, a gente não faz tudo na vida, nossa, mas ele tem... Pelo que eu tô vendo aqui, ele tem até bastante upgrade nele, hein? Já tá dando 200 de dano. O próximo upgrade dele vai dar mais 100, ele vai atacar um pouquinho mais longe. Quero ver quando ele liberar um novo ataque, hein? Por enquanto tá tudo lindo, papai. Tá tudo maravilhoso. Ok. A bulminha lá já vai cantar com o dinheiro. Ah, tem um mini-chefe. Nossa, um hit não, praticamente ele mata o hit, o mini-chefe. Agora vem o próximo. Pronto. Cara, eles dão um pouquinho a grana, porque vem pouco, mano. A saga do Dragon Ball é muito, muito tranquilinha. Tá, vamos lá, Bumits. Nossa, são meio de lateral aqui, mano. Tá, opa, já damos aqui o... A tchuteada. Tá, vamos terminar de upar a Buma, que daí, mano, gera grana pra nós e fica tudo safe. Tá, vamos lá. Vamos lá. Tá indo tudo lindo, papai. Tudo maravilhoso. Tá. Vai gerar uma grana boa pra nós agora. Será que dá os 3K? Ah, dá. Nossa senhora, já dá uma grana filézinha, fi. Pronto. Agora, a próxima vez que gerar o money pra nós, a gente já deixa tudo no full. Mini-chefe... Hum, vai ter que ser mais ataque, hein. Será que a gente vai ter oportunidade de ver o Kamehameha de lado aqui? Caramba, fi, o Kamehameha de lado na lateral, fi. Ele atira pra cá, o negócio vai pra direita. Curva. Três dedos. Só um pouquinho bugado a animaçãozinha, né? Mas daquele jeito. Tá, agora a gente pode upar ele tranquilamente. Pronto. Agora ele vai ganhar o Bim. Nossa, ele já tá dando 1.300 de dano. Ele vai dar o Fatter Sun. Ah, o ataque dele não diminuiu, continua, tipo assim, a velocidade de ataque continua a mesma. É, ele vai ganhar mais 10 de dano, ele vai ganhar mais 1.300 de dano, véi. Caramba, vai ficar 2.600 aqui, vai ficar um negócio diferenciado. E ainda mais que ele tá level 1. Tá, dano final, 3.500. Com 60 de range, SPA de 4.5. Um SPA interessante. Cara, vou colocar mais um aqui. Aí depois eu vou partir pro Zerwin. Cara, é muito baratinho. Quase 5.000 aí, a gente upou ele no máximo. Um 7.000, 6.000 e pouquinho pra gente upar ele. Depois eu faço a conta aqui dele bonitinho, bem barato. Personagem rápido, bom pra modo história. Porque ele dá bastante dano e ele é rápido de você colocar. 6.500, vamos ver. 500 pra colocar. 950 aqui. Deixa eu só pegar a calculadora, né? Porque às vezes a gente erra. 950 mais 500. 2.450, 3.450. Mais esses 1.500. 4.950 mais 2.000. 6.950 pra deixar o nosso gorrãozinho aí no máximo. Vai uma graninha, hein? Será que pega? Acho que não. Vamos lá. Xinzou. Isso, lembrando pra vocês, como eu tô dizendo. Level 1. Dano... 10.500 de dano. Mano, se a gente pegar isso, tipo assim, tô falando no level 1, tá? A gente pegar 8 Gohan vezes 10.500. Dá 84.000. Vezes aquele outro lá, o Kuma, que ele tava dando a cada... Se a gente fizer isso vezes 3, mano, ainda não dá o dano do Kuma. O Kuma dá mais dano. Isso, lembrando, level 1. Mas como eu tô falando pra vocês, é um personagem barato. Tipo assim, pro modo história aqui, mano, a gente consegue lotar de Gohan. Então, tipo assim, talvez o Kuma seja melhor pro modo história. Pro modo história, não. Pro modo infinity. E o Gohan, mano, muito bom pro modo história, velho. Tipo assim, ele dá muito dano, muito rápido. Uma velocidade muito interessante. A gente consegue passar, talvez, rides com ele. A gente consegue passar triais. Mano, muito interessante. Eu coloquei 5. E eu acho que eu consigo colocar todos, viu? Eu acho que eu vou conseguir colocar todos, hein? Eu acho que eu vou conseguir colocar todos. Isso aqui, mano, dá nem pra ver nada. Bom, vai atualizar. Depois eu vou conseguir vender. Vai dar pra colocar todos sim. Já tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tá, mano, dá pra dar pra colocar de boassa. Vamos lá, vamos ver. Tá, já colocamos aqui. Beleza. Aí a gente vende ainda. Cara, ó. Todos os Gohans colocados em campo. Só tem esse aqui que ficou muito pra trás, que eu vou colocar ainda aqui pra frente, ó. E ainda eu reposicionei 1 e ainda sobrou money, tá, rapaziada? Então, você já imagina como que é o rolê, ó. Shinzo, Shinzo, Shinzo. Bagulho louco e doido. Bagulho louco e doido. Mano, olha isso aqui, velho. Tem os 8 aqui, mano. Ó, não tem como colocar mais. Acabou. Já, a gente já colocou os 8. Mano, a gente conseguiu colocar os 8. E ainda, tipo assim, se eu quisesse colocar mais outra coisa, por exemplo, o Mustang aqui. Ainda dava pra colocar um pouco de Mustang ainda, mano. Não dava pra deixar ele no máximo, mas, cara. Isso aqui, tipo, num modo história mais avançada, onde você pega mais, tem mais troca pra você matar, você voa. Voa e vai longe. Voa e vai longe. Pervinzado. Mano, os bichos nem aparecem mais. Tinha spawnado o Boss, mas já morreu. Ai, ai, mano. Que doidera, caramba. Curti. Mano, gostei do Gohan. Comentem aí o que vocês acharam. Eu espero que vocês tenham gostado de mais um vídeo. Mais um forquês aqui no final, mano. Ativa aquela notificação. Tamo juntão. Até o próximo vídeo. É nóis. Fica nele. Tchau. 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 Tchau.